Se nós queremos fazer uma gestão do jogo, nós, para já, acho que não devemos fazer porque seria mais nefasto para a equipa do que, sinceramente, ser fiel àquilo que é como equipa, porque se nós somos uma equipa pressionante, incisiva, que vai constantemente à procura de ferir o adversário, de não permitir ao adversário que chegue à nossa baliza, intensa no jogo, agressiva, se nós baixamos um bocadinho essas características, no jogo, nós normalmente sofremos mais, sofremos mais, sofremos, o adversário galvaniza, se tem confiança, depois, quando não temos bola, uns pensam uma coisa, outros pensam outra, quando temos, um pensa uma coisa, outro pensa, e é uma confusão que já aconteceu aqui na nossa equipa, e nós queremos é que isso não aconteça, ou seja, amanhã é começar o jogo, ir à procura de fazer golos e não sofrer, isso sem dúvida absolutamente nenhuma. Em relação à gestão, não há gestão, se nós, se porventura quisermos girar uma coisa amanhã, eu acho que as coisas dão para o torto, e dar para o torto é não passamos, não passamos, não vamos à final, não passamos a eliminatória. Não tenho dúvida nenhuma, porque eu tenho um grandíssimo respeito por aquilo que é a equipa de Famalicão, pelos seus jogadores, tem jogadores, como eu disse, na divisão que fiz ao jogo de campeonato, perdão, ao jogo de campeonato, vamos ter depois também, ao jogo da primeira mão da taça, tem jogadores de qualidade e tem, neste momento, jogam como equipa bem organizada, extensivamente, são perigosos a atacar, enfim, em todos os momentos do jogo, acho que é uma equipa muitíssimo interessante. Nós não temos de pensar no jogo que passou, temos de pensar que vamos ter um jogo e temos que o ganhar, e isto é bem demonstrativo do meu respeito, o nosso respeito pelo Famalicão, por aquilo que tem feito, ainda agora em Alvalade, mudando oito de jogadores, em relação àquilo que foi a equipa que jogou contra nós, manteve só o guarda-redes, o Richelli, Salveiro e o Colombato, o resto mudou, continuou com qualidade no seu jogo, fez uma partida bastante interessante em Alvalade, é aquilo que nos espera, vai ser um jogo extremamente difícil, mais uma vez, e é uma meia-final, é uma meia-final e onde se percebe que o adversário, sendo que o seu discurso, o discurso do João Pedro, é que o jogo mais importante será o de Jamor, nós, para nós não, o jogo mais importante para nós é o da manhã, nós vamos à procura de uma constante evolução individual e coletiva da equipa, olhamos para isso, sem dúvida ou semente nenhuma, nós encontramos várias explicações, eu tenho a minha e já partilhei com os jogadores e nós, em conjunto, tentamos encontrar soluções dentro daquilo que é bom, porque queramos, quer não, por um 0 ou 2 ou 1 temos ganho, isso é o mais importante, agora, se me disser que eu quero ganhar todos os jogos por 3 ou 4 de 0, é verdade, mas não é possível, porque encontramos equipas que têm capacidade, têm qualidade, e quando falo equipas, englobo equipas técnicas, estruturas, porque hoje se trabalha bem em todo lado, era aquela, foi aquela pergunta que me deixa entre, como se diz entre a espada e a parede, se eu vou dizer que é o Futebol Clube Porto, vão dizer, é, mas este artista e tal, uma arrogância, não sei o quê, se eu vou dizer que é equipas adversárias, mas este cagos não dá-me naquela equipa, é um bocadinho por aí, se é que eu não quis responder, e nem vou responder, e nem vou responder, porque a forma, a forma, a forma das equipas, às vezes, muda de um jogo para o outro, eu já tive a oportunidade de dizer, aliás, eu tenho como exemplo até o nosso jogo com o Sporting e depois fomos jogar a Rio Ave, e foi uma catástrofe, talvez a pior primeira parte, desde que eu sou treinador, que eu acho que se metessem alguém que não era treinador ou bem, os mesmos jogadores faziam melhor que aquilo que a equipa fez.